10h24, horário do Nepal, uma sexta-feira, dia 23 de maio de 2021. Foi neste momento que a montanhista Aretha Duarte realizou o sonho de se tornar a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Monte Everest, o lugar mais alto do mundo. Passo por passo, com terra, pedras e neve embaixo dos pés, essa moradora da periferia de Campinas, em São Paulo, chegou no topo da terra, a 8.848 metros de altitude, feito alcançado por apenas 30 brasileiros, sendo só seis mulheres. Na montanha, se você desiste, você morre. E o medo tem que fazer parte da força para chegar onde quase ninguém conseguiu. Mas para chegar no topo, os primeiros passos de Aretha foram dados no Jardim Capivari, em Campinas, onde ela vive até hoje. Filha mais nova, de três irmãos, bem pequena, aprendeu a conviver com as diferenças. Eu nasci em Campinas e vivo aqui nesse bairro desde que nasci. Então toda a minha infância foi nessa região. A diferença é que hoje a casa já é de alvenaria, mas quando eu... No início da minha... Enfim, no nascimento até a minha infância, a gente morava em um barraco. Um barraco de Madeirite. E eu tenho 37 anos, sou a caçula de três filhos. Então tenho os dois irmãos mais velhos, que são Ailton Júnior e Stênio. E digo que a minha infância aqui nessa região, aqui no Jardim Capivari, foi fantástica. Porque de algum modo a gente tinha muita liberdade para estar na rua. A minha casa, como você pode ver, é pequena. A gente tinha muito mais preferência de ficar na rua, tendo ali total liberdade para brincar, total liberdade para inventar, para interagir, para se estabilizar. Então a minha infância foi aqui. Inclusive a minha escola, desde a educação infantil até o ensino fundamental, também era aqui no bairro. E, portanto, eu tenho toda uma história de vida aqui, nessa região. Foi fazer o ensino técnico, até porque a mãe dizia que era o que dava futuro. Logo, a Aretha conseguiu fazer um estágio no banco e já começou a ter pistas de onde a educação poderia levá-la. Trabalhei nesse lugar por dois anos e ali eu tive experiências completamente diferentes da minha vizinhança, da minha comunidade, da minha família. Realmente ninguém na minha família tinha acessado esse sistema operacional, sistema econômico, sistema financeiro. Eu entendi que naquela ocasião, inclusive, um salário de estagiária era semelhante ao salário da profissional, que era a minha mãe, semelhante ao do meu pai, que era a Ferreira Amador. Então eu entendi que, poxa, por que é que eu estou tendo acesso a uma oportunidade financeira, profissional, diferente? Sem dúvida eu entendo que a gente pode ter melhores escolhas para a nossa vida a partir das experiências. E a educação faz parte dessa experiência positiva. A educação de qualidade realmente nos gera segurança, autoconfiança, potencializa nossas chances de sonhar. Quando eu saí do bairro, numa escola diferenciada, eu de fato pude perceber que o mundo é muito maior do que o lugar onde eu moro, que eu amo. Eu amo o meu bairro, eu amo o local onde eu moro e digo que, por mais oportunidades que eu tenho, eu não penso em sair daqui. Mas, de fato, quanto mais acesso a informações, quanto mais oportunidades surgirem, melhores escolhas para eu, de fato, gerar transformação à minha vida, à minha família, ao meu entorno. Então a educação me deu essa possibilidade, autoconfiança. Aretha foi a única da família a concluir o ensino superior. E foi durante a faculdade de educação física que olhou para o alto pela primeira vez e conheceu o montanhismo. Eu não conhecia escalada, trekking, montanhismo. É muito difícil a gente enxergar montanhas aqui perto da minha casa. Não tem, de fato. A gente praticava aqui no bairro futebol, vôlei, talvez, queimada, jogava burquinha, soltava pipa. Eu até gostava muito das atividades ditas como masculinizadas. Meus irmãos me permitiam e me incentivavam a praticar e eu amava isso muito, as atividades lúdicas. Por conta disso, até, eu escolhi cursar educação física enquanto carreira profissional. Eu entendia que a educação física seria o meu instrumento para falar com jovens, seria a minha forma de gerar transformação nas pessoas da comunidade onde eu morava, para mostrar para elas que existia muito mais do que aquilo que elas estavam vivenciando, aquilo que eu tinha acessado, eu queria que elas acessassem também. Por isso, então, eu escolhi essa profissão. Só que no primeiro ano de educação física, inclusive eu fui a primeira pessoa da família a ingressar ao ensino superior, eu, sim, me apaixonei pela licenciatura, eu estava entendendo que era realmente na escola que eu trabalharia, e no segundo ano o professor Beto, na minha opinião muito visionário, me levou, assim como levou toda a turma, para assistir uma palestra sobre montanhismo. E foi ali que eu me apaixonei. Eu fiquei pensando, como é que eu nunca tinha ouvido falar nesse esporte? Um esporte no meio da natureza, um esporte que aparentemente não tinha competição, parecia que era uma busca de autossuperação, de conexão com aquele ambiente, eu fiquei muito apaixonada por aquilo ali. Em 2012, Aretha começou a trabalhar como guia de escalada e passou a levar clientes para algumas das maiores montanhas do mundo. No janeiro de 2012, foi a primeira vez que eu fui a alta montanha, uma montanha acima de 3 mil metros de altitude. Eu visitei o Monte Aconcagua, que está ali na Argentina. Ali, eu me lembro que foi uma experiência desafiadora, porque eu tive dores aqui na região do maxilar, por conta da pressão atmosférica, por conta daquela altitude. Foi sofrido chegar no campo base, chegar a 4.300 metros de altitude. Mas assim que eu retornei à cidade, no segundo dia, eu fiquei pensando, que maravilha, eu venci os meus limites, eu superei os obstáculos que tinham naquele local, e com transformada e autoconhecimento eu adquiri. E a partir dali, realmente, eu fui ganhando cada vez mais experiência no montanhismo. Eu visitei mais de sete países, guiando pessoas à altitude. Estive na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Tanzânia, no próprio Nepal eu já tinha ido, ali no campo base do Everest, mas nunca tinha tido vontade de escalar o Everest. Nunca. Porque sempre que eu pensava nessa empreitada, eu associava a altíssimo risco de morte, eu associava a busca de autopromoção, e também associava a altíssimo investimento financeiro, coisa que eu não tinha acesso. O montanhismo, que já era uma paixão, virou amor, mas escalar o Everest estava muito longe dos seus planos, até que os amigos descobriram primeiro que ela seria capaz de chegar no topo do mundo. Dizia para mim, Aretha, você precisa tentar escalar o Everest porque vai fazer muito mais sentido para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Você já tem toda a experiência necessária para estar lá, eu já tinha excelente condicionamento físico, eu já conhecia de escalada em rocha, de escalada em gelo, eu já tinha um currículo extenso de práticas em alta montanha, então eu já tinha todo o volume necessário para tentar ir ao Everest. Mas sempre que eu pensava em Everest, eu entendia que não tinha nada a ver com o que fazia sentido para mim, com o meu propósito de vida. No entanto, em dezembro de 2019, quando eu vi uma foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, eu pensei que lugar lindo, que lugar incrível. O Vale do Silêncio está a 6.100 metros do Everest, vai até 6.400, está entre os campos 1 e os campos 2 dessa montanha. E eu falei, uau, quero estar lá, porque era muito bonito, era muito lindo, aquilo fez sentido para mim, o meu pelo arrepiou quando eu vi essa foto. Eu falei, um dia eu quero estar lá. Em março de 2020, início de pandemia, eu teria que levar um grupo de quatro pessoas para o campo básico do Everest, eu estaria guiando esse grupo. A nossa viagem foi cancelada por conta da pandemia, as fronteiras fechadas. No mesmo dia eu pensei, minha próxima ida ao Nepal será para tentar ir mais alto do que o campo base. Eu quero conhecer esse Vale do Silêncio e quero tentar chegar no topo dessa montanha. É como se uma foto tivesse me tocado, uma foto tivesse me empurrando para uma realização que até então não fazia o menor sentido para mim. A questão é que naquele momento, por mais vontade que eu tivesse, eu ainda não tinha o recurso financeiro. Só que para chegar no topo da montanha mais alta do mundo, a Aretha teve que construir uma outra montanha, gigante também, como essa, feita de lixo. Durante 13 meses, a Aretha caminhou pelas ruas de Campinas coletando material reciclável. Conseguiu 130 toneladas, o suficiente para bancar boa parte dos 400 mil reais necessários para ela realizar o sonho de escalar o Everest. Naquele momento, eu entendia que não tinha o recurso financeiro, apesar de ter todo o recurso físico, técnico e emocional por conta das minhas experiências. Então, enquanto recurso financeiro, eu comecei a escrever quais são as ações que eu posso ativar, quais são as iniciativas que eu posso promover para alcançar o recurso financeiro. O investimento necessário para essa empreitada era de aproximadamente 67 mil dólares, contemplando parte terrestre, operacional, parte aérea, seguro-aventura, possíveis resgates de helicópteros se necessário, equipamentos. Então, tudo que estava relacionado à realização da escalada custava aproximadamente 67 mil dólares, o que hoje significa quase 400 mil reais. Naquele momento, eu entendi que eu tinha o meu trabalho na operadora de montanhismo, mas era insuficiente para alcançar esse recurso. A próxima temporada de Everest seria dali 12 meses, exatamente entre abril de 2021 até maio de 2021. Eu tinha aproximadamente 12 meses para alcançar esse recurso total. Eu, naquele instante, identifiquei que eu podia voltar a fazer algo que eu já tinha feito na infância e na adolescência, reciclar resíduos. Por que eu decidi que era possível fazer isso? Porque para mim era uma execução muito simples. Era pegar recicláveis, materiais que estavam na frente de todas as casas, de todas as empresas, de todos os cantos a gente encontra resíduo. Eu teria que separar aquilo do ponto de vista de segmentação, eu teria que separar alumínio, papel, plástico, vidro, enfim. Separar por tipo de material reciclável e levar até um sucateiro, até um ferro velho, que praticamente existe em todos os bairros. Pelo menos aqui na cidade de Campinas, a gente encontra facilmente esses locais para venda. O problema é que não dava para eu fazer como na infância. Quando eu quis comprar um brinquedo, juntar um pouquinho, resolvia o meu desejo. Eu tinha que juntar muito mais, muito mais. Então, naquele momento, eu precisava contar, e muito, com a minha família, com os amigos e quem mais pudesse contribuir e colaborar. As primeiras pessoas para quem eu competei sobre esse projeto foram o meu irmão, o Estênio, e a minha mãe. Naquele momento, o Estênio falou Nossa, Letra, em 12 meses você conseguir esse dinheiro através de reciclável é improvável. Ainda assim, eu pedi para ele, me ajuda, a gente vai fazer o que a gente puder. E ele foi o meu braço direito nesse trabalho com reciclagem. A minha mãe, quando eu falei, ela não questionou os desafios que eu encontraria no Everest. Ela simplesmente entendeu que era um sonho grande, que eu queria realizar. Então, ela super me incentivou. Foi outra pessoa que foi fundamental para que eu ficasse fortalecida e acreditando que daria certo. e juntos nós fomos divulgando esse projeto. Quando ela chegou falando que ia para Everest, a primeira coisa que eu imaginei foi assim, o que a minha irmã está querendo ir para esse lugar, meu Deus? É, eu fiquei mais tranquilo quando ela chegou aqui, né? Porque até voltar, tudo, quando ela estava chegando lá, eu e minha mãe estavam andando, perambulando para a rua, que nós estávamos ansiosos. Aí eu falei assim, mãe, vamos dar uma volta aí, né? Como minha mãe gosta de Magno, ela fala que quando ela está realizada, ela quer tomar um sorvete Magno. Aí eu peguei e falei assim, vamos dar uma volta. Aí pegamos, fomos. Aí ficou parado no... Ela até chegar ao topo. Nós ficou muito ansiosos, porque nós falamos, putz, vai chegar, que horas que vai chegar, que horas que vai chegar, que horas vai chegar. Quando chegou lá, nós ficou gritando no meio da rua, uma hora da manhã, quase. Aí ela pegou e falou assim, ufa. Aí nós ficou mais ansiosos para chegar até aqui, né? Campinas, né? Porque o Everest da Aretha não era só o topo do mundo, né? O Everest dela era chegar em casa, né? Sam. Ela é muita inspiração, não só para nós, família, para o bairro, para a periferia, para o ser humano, para todo mundo, né? Não é só para nós, família, né? Ela é inspiração para todo tipo de... pessoas, qualquer tipo de pessoa. A campanha da sucata ao Everest mobilizou Campinas e também moradores de cidades próximas, como Valinhos e Vinhedo. E com o tempo, nós fomos recebendo mensagens. Aretha, vem aqui buscar reciclável que eu juntei para você. As empresas começaram a nos comunicar. A Aretha, eles têm um volume aqui enorme para doar para você. Então, a gente passou a juntar aproximadamente 500 quilos de resíduos por dia, trabalhando de domingo a domingo. A gente só não ia no sucateiro no domingo, porque ele estava fechado. Mas a gente ia receber nas casas, nos condomínios e nas empresas todos os dias. Era aproximadamente três viagens entre o condomínio, as casas, as empresas até o sucateiro. Era um volume gigantesco de material reciclável. Uma semana antes de acontecer, ela comentou com a gente que ela já tinha escalado outras e a meta dela era escalar essa. Eu acho que é uma bravura, viu? É muita força de vontade, né? Muita força de vontade. Na verdade, no começo eu nem acreditei, mas depois eu fiquei sabendo, vi vídeos dela e fiquei achando uma atitude bem sinistra mesmo. Experiência sinistra, sim. Abraçada por um número sem fim de pessoas que acreditaram no sonho de Aretha, além de sete empresas que a ajudaram. E assim, essa mulher corajosa embarcou rumo ao Nepal, para a escalada mais difícil do mundo. No dia 1º de abril de 2021, eu embarquei ao Nepal, eu saí de Guarulhos, fiz uma conexão em Doha, depois chego em Katmandu, que é a capital do país. De Katmandu até Lucla, aquele voo doméstico, aquele voo que a gente diz que é até um dos mais perigosos do mundo, porque é numa pichinha muito curtinha, um voo super adrenante, mas muito bonito, porque a gente é sobrevoa o Himalaia. O aeroporto de Lucla fica nas montanhas do Nepal e é considerado o mais perigoso do mundo. Porta de Entrada do Everest tem sua pista de apenas 527 metros, estendida em um penhasco entre as montanhas, caindo direto em um abismo no final. E para ajudar a desacelerar os aviões, a pista é inclinada para cima. Entre Lucla até o Campo Base foram 10 dias de caminhada, são 10 dias de aproximação nesses locais. Em lugares muito estruturados até, nós encontramos refúgios, lodges, temos possibilidade de dormir em cama, ter uma comida super consistente, a gente tinha almoço, café da manhã, almoço e jantar, então tinha uma pensão completa ali durante essa aproximação ao Campo Base. E aí, quando a gente chega no Campo Base, nós temos a verdadeira escalada, é onde o ambiente é mais hostil, local realmente muito mais inóspito e temperatura mais baixa, onde a gente encontra os verdadeiros desafios da escalada Everest. Do Campo Base em diante, a gente levou pelo menos 40 dias até chegar no topo da montanha, isso porque a gente conta com pelo menos três ciclos de aclimatação e um ciclo de cume. O ciclo de aclimatação tem a ver com subir aos Campo 1, Campo 2, Campo 3 e descer ao Campo Base para gerar adaptação fisiológica e bioquímica. Então, a gente tem que subir e descer para que o nosso corpo entenda que nós vamos a uma altitude, a um ambiente em que o ar é raro efeito e que a gente terá dificuldade de absorver oxigênio. A falta de oxigênio e o frio são alguns dos fatores que fazem da escalada uma tarefa que exige uma força sobre-humana. No nível do mar, o ar contém cerca de 21% de oxigênio, mas a partir dos 3.600 metros de altitude, esse nível diminui em 40%. Na zona da morte, a partir de 8.000 metros de altitude, que é o caso do Everest, respirar se torna uma missão praticamente impossível, mesmo com oxigênio extra. É como morrer lentamente caminhando no limite da vida e da morte. Então, eu tive dois problemas de saúde gravíssimos lá na montanha. Um deles foi o edema pulmonar. Indo ao Campo 1, eu tive a saturação chegando a 70%, dificuldade para respirar, dificuldade para dormir, para comer, para caminhar. Eu fiz a suplementação de oxigênio com uma máscara aqui para tentar me recuperar e aí, finalmente, depois de dois dias, recuperei. Mas em outro momento, eu tive queimadura de retina. Eu caminhei por aproximadamente 5 horas sobre neve, o sol batia contra o solo, refletia nos meus olhos. Eu cheguei no Campo 2 com uma ardência muito intensa, o olho muito vermelho e daqui a pouco eu não conseguia mais ter contato com luz, nem de lanterna, nem de sol. Isso passou a me incomodar muito. Eu precisei ficar no Acampamento 2 com os olhos vendados para tentar uma recuperação. Não existia remédio para aquilo. Meu corpo precisaria responder realmente e me curar. Se não curasse, eu teria que ser resgatada de helicóptero, inclusive, porque para descer caminhando sem enxergar era impossível para mim que realmente não era deficiente visual, não tinha essa deficiência. Mas recuperei após dois dias e pude seguir em frente com a empreitada. O detalhe é que esses dois problemas não foram os mais graves dentro da escalada. Quando nós enxergamos uma janela de bom tempo para fazer ataque ao cume, para subir em definitivo ao topo da montanha, nós passamos então para o campo 2, subimos do campo base ao campo 2, pulamos do campo 1 porque já estava aclimatado. Depois nós vamos ao campo 3, 7.500 metros de altitude, onde a gente chama de zona da morte, porque é realmente muito difícil ficar ali sem a suplementação de oxigênio. A partir dali, então, a gente passa a usar aquele cilindro e a máscara. Depois nós vamos ao campo 4, que é o último acampamento do Everest. No campo 4, eu descansei algumas horas com o meu guia, o nome dele era Passang Sherpa, e por volta das 11h30 da noite nós saímos para ir em direção ao topo. Nessa saída, aconteceu o maior desafio dentro da empreitada. O meu guia, o Passang, saiu sentindo muito frio. Ele saiu esfregando os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão. Eu esfreguei as pernas dele para tentar ajudá-lo. Eu ofereci a minha luva para ele, que me parecia muito mais parruda. Ele não aceitou, claro, porque como é que ia usar a luva da, entre aspas, cliente. Eu pedi para ele aumentar a disponibilidade de oxigênio do cilindro dele, ele não aceitou. E aí, duas horas e meia depois, aconteceu aquilo que eu realmente não desejava que acontecesse. Ele parou, olhou para mim e falou, Aretha, a gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer porque está muito frio, estou com risco de congelar os meus pés e as minhas mãos. E naquele momento eu entendi, poxa, perdi tudo, vou ter que voltar. Eu tentei negociar com o Passang, eu falei, o Passang me deixei sozinha. Eu me sentia muito forte, muito consciente, muito preparada para subir, mas o Passang não autorizou. O Passang entendia que eu estaria arriscando. Ele tinha responsabilidade sobre mim. No instante seguinte, antes de começar a descer, me bateu um arrependimento enorme porque como é que eu estava preocupada com o meu cume, com a minha chegada, o Passang estava dizendo que estava passando mal e eu não escutei o Passang. Por conta desse arrependimento, eu comecei a chorar, eu levantei a minha máscara, baixei a minha máscara de oxigênio, minha bezeira dos olhos, olhei para o Passang e falei, antes de descer, Passang, me desculpe pelo que eu falei. Se você tiver que ficar doente, congelar a mão, congelar o pé, ficar na montanha, não me interessa mais subir. Me desculpe pelo que eu falei. Eu estava envergonhada pela proposta que eu tinha feito. Naquele momento, ele olhou bem no meu rosto, nos meus olhos, ele secou, não ficou sem entender muito o que estava acontecendo, ele secou as minhas lágrimas, voltou a minha máscara, virou na direção do topo e voltou a escalar. Eu também não entendi muito o que aconteceu, mas quando ele voltou a escalar, voltou a acender, eu colei na bota dele, fiquei grudadinho ali, tentando manter o mesmo ritmo que ele, e oito horas depois nós chegamos no topo. Eu definitivamente só cheguei no topo porque o Passang decidiu estar comigo. Porque ele escolheu escalar. Foi um momento muito desafiador, de muito respeito, e de fato uma conquista que foi nossa. Naquele momento eu agradeci a Deus por ele ter permitido que eu chegasse ali, eu entendia que ele estava no comando daquela execução, eu lembrei de todas as pessoas que tinham estado comigo no trabalho pré-everest, era muita gente acreditando que seria possível realizar, e agradeci o Passang, eu abracei o Passang e agradeci, porque de fato ele foi mesmo diante de tanta diversidade. Ele congelou um dedo, um dedo na mão, eu também congelei, mas por sorte foi um congenamento de nível leve, a gente conseguiu recuperar depois que a gente voltou para a cidade, e de fato eu me senti muito empoderada ao pisar naquele lugar. Eu me sentia muito privilegiada, era muito raro alguém estar ali, naquele dia eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest, hoje são 30 brasileiros que tiveram essa realização, até era um grupo muito seleto, é muito pouco, muita pouca pessoas tem esse acesso. Fiquei muito agradecida, depois eu desci, eu, Passangue, chegamos no Campo 4, eu descansei algumas horas, na verdade eu passei a noite ali descansando, eu estava esgotada, no dia seguinte nós descemos ao Campo 2, dormimos no Campo 2 e depois fomos ao Campo Base. E depois a gente pôde voltar a Catimundu e finalmente voltar ao Brasil. Depois do intervalo, Aretha conta a sensação de estar no topo do mundo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora. Saindo agora do Campo 3, indo ao Campo 4, vamos finalizar o tempo de couro. Chegar no topo de uma montanha tem alguns riscos do ponto de vista de permanência, então é sempre avaliado que horário você chegou, em que condição que você chegou e como está a condição climática lá. Então varia muito de 5 minutos a 45 minutos a 1 hora, depende muito dessas condições que eu comentei. Eu consegui ficar 15 minutos, queria ficar muito mais, mas o passangue estava, vamos, vamos embora, está muito frio. Eu fiquei 15 minutos, consegui fazer algumas fotos, alguns vídeos e depois retornar. Mas eu me lembro muito bem que era um topo de montanha muito estreito, devia caber aproximadamente 30 pessoas, eu estava acima das nuvens, estava muito aberto, o clima muito bonito, muito visual amplo, eu me enxergava acima do Himalaia, era realmente, é a mais alta montanha, então eu enxergava tudo que estava abaixo, muitas montanhas ao redor de 7 mil, 8 mil metros de altitude, de um lado tinha o lado tibetano-chinês, do outro lado era o lado nepalês, é como se eu estivesse na divisa entre os dois países, lindo demais, muito belo e impressionante. Mulher invencível, forte, determinada, que não tem a palavra desistir no vocabulário e muito menos no sangue, mas ao mesmo tempo Aretha sente, se emociona e chora, até porque ela chegou no topo do planeta carregando junto muita gente. Eu cheguei num lugar que eu jamais havia imaginado, que eu não tinha planejado, não era sonho de infância, era um lugar que não somente eu, mas toda a sociedade entende que é difícil demais de chegar por todas as características físicas, técnicas, emocionais e financeiras. Existe risco de morte nessa montanha, eu, por exemplo, encontrei quatro corpos na escalada, então a gente tem que entender que existe esse risco e a gente pode não voltar para o nosso verdadeiro topo que é a nossa casa, o nosso verdadeiro cume, é o nosso lar, é a nossa família. E eu me lembrava que aquela garotinha que lá na infância eu simplesmente gostava de brincar na rua, na frente de casa, com os irmãos, com os amiguinhos, jamais tinha imaginado chegar tão longe, tão longe. E que toda a jornada, por mais esgotante que tenha sido, tão desafiador que tenha sido, tinha valido a pena. Não somente pela minha conquista, pessoal, não somente por uma realização pessoal, porque de fato eu entendia que toda a minha família estava sendo representada ali, toda a minha comunidade estava ali, que jamais, jamais, uma pessoa da periferia pode ser julgada como incapacitada, que não pode alcançar as coisas, que não tem competência para realizar algo. A gente tem sim, a gente tem competência, a gente tem o que eu chamo de poder interno bruto, um potencial enorme de sonhar, de realizar, o que muitas vezes falta é incentivo, estrutura para isso. quando a estrutura acontecer, quando a oportunidade for dada, aí sim, a gente vai ter direito de julgar alguém se ela escolheu um caminho X ou Y, mas enquanto a oportunidade não for dada, a gente não tem esse direito de ficar apontando o dedo e julgando. Aqui onde eu moro, no Jair Campivari, eu vejo crianças, adolescentes e adultos com muito potencial, mas infelizmente os parâmetros que elas têm acesso, os estímulos que a maioria tem acesso, não são adequados para elas buscarem grandes realizações, não são adequados para gerar impacto na sociedade. E é isso que eu venho buscando, essa diferença, essas experiências diferenciadas precisam chegar para que, de fato, elas tenham melhores escolhas. Montanhista e empreendedora social, Aretha Duarte quer alcançar agora outro topo, o da transformação social começando pela comunidade em que nasceu. É muito legal que essa prática de montanhismo me fez perceber quão forte eu sou, quanto potencial eu tenho e, de fato, reconhecer o meu propósito de vida. O meu sonho grande, eu reconheci que eu não era escalar o Everest, o Everest foi um passo desse sonho grande que é, de fato, gerar a transformação social e ambiental. Aquilo que eu tinha pensado quando eu escolhi a educação física. Eu quero ver paredes escaladas em todas as periferias, eu quero ver pessoas tendo acesso a esse esporte elitizado. Até porque não é somente acesso ao esporte, é realmente acesso a um desenvolvimento muito integral. Eu tenho projetado, junto com alguns parceiros, paredes escaladas que possam fomentar a prática da escalada, o acesso à educação, que a gente tenha no entorno dessa escalada acesso à educação financeira, acesso à educação sobre empreendedorismo, a filosofia, a artes, a tecnologia. Então, eu entendo que esse sonho grande que eu tenho na minha mente aqui desenhado é uma parede escalada e muito mais coisa no entorno dela, que a gente aprenda sobre sustentabilidade, sobre preservação de meio ambiente, para que a gente tenha acesso à informação, a experiências realmente diferenciadas, principalmente voltado a crianças e adolescentes. no Lagoa do Vigone, nós já temos hoje pistas de skate, campo de areia, pista de caminhada, e eu vejo ali num gramado muito extenso que tem ali na frente do parque, a parede escalada, de repente, feitos ao redor de contêineres, contêineres extensos e ao redor inteiro de parede escalada artificial, que a gente chama de boulder. Não precisaria nem ser muito alto para justamente garantir segurança e acesso a qualquer tipo de criança ou de pessoa, mas no entorno, parede escalada e dentro desse container, dentro dessa parede, a nossa sala de estudos ali para acesso a essas outras informações. Esse é o meu verdadeiro topo, que eu tenho dito que eu não vou parar enquanto eu não chegar nessa realização. Esse é o meu projeto de vida, esse é o meu propósito, é isso que me motivou a estar no Everest, é isso que me motivou a juntar 130 toneladas de recicláveis. Mas isso é o que me motivou a tirar o meu projeto de uma casa mais estruturada, mais adequada para a minha família, principalmente para a minha mãe, a mulher que eu mais amo, de lado, eu deixei esse projeto da casa de lado para fazer o sonho do Everest acontecer, porque de fato eu entendo que a transformação será muito além da areta, muito além da minha família, será muito maior. A parede escalada é o meu propósito de vida para gerar essa transformação mais ampla, essa conquista coletiva. Montanha, para mim, é para todos. O que falta realmente é incentivo, o que falta é estrutura, o que falta é identificar como se preparar para aquele tipo de realização. Pessoas negras, nossa, menos ainda, a gente não vê. Como é que num país, Brasil, cuja maioria é decretado negro, pessoas pretas e pardas, somente agora uma pessoa negra foi ao Everest? Se a maioria é negro, cadê essas pessoas negras praticando esse tipo de atividade? É porque de fato é um esporte ainda elitizado, tem dificuldade de acesso especialmente financeiro. A gente percebe que a maioria das pessoas negras são marginalizadas por conta dessa estrutura desde a escravidão. Quando houve a libertação dos escravos, os escravos não tinham acesso às grandes oportunidades profissionais. Eles foram marginalizados, eles foram colocados de lados e, portanto, moravam em periferias e, portanto, moravam em favelas e, portanto, não tinham acesso a uma série de oportunidades. Isso vem sendo carregado até os dias de hoje. Esse tipo de estrutura racista, estrutural, tem que ser mudado para que, de fato, a gente tenha melhores acessos em tudo. Por que não? Volto a dizer, todo mundo, independente da cor e de gênero, tem potencial de competência para grandes realizações, de fomentar realmente grandes iniciativas para que façam a nossa sociedade ser cada vez mais exemplar. A diversidade, de modo geral, é muito rica. Ela permite criatividade, inovação, grandes soluções. Então, quanto mais pessoas diferentes dentro de grupos, de sociedade, de comunidades, é bom para todo mundo. E é isso que falta, promover essas oportunidades, para que a gente tenha acesso, colocando pessoas dessa diversidade gigante em todos os locais, em todas as ocupações. A parede esclada pode permitir isso. incentivar as pessoas a reconhecerem que o impossível é muito relativo, o impossível não existe, tudo aquilo que você consegue imaginar, sonhar, você pode sim realizar. Eu acredito que a gente, enquanto ser vivente, estamos aqui para ter grandes realizações. É isso que, na minha opinião, Deus espera da gente, que a gente realmente conquiste o que for possível de ser planejado, imaginado, desenhado. E acredito que não há alimentação nem para ninguém. Não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa o seu gênero, não importa nada. Importa que você é quem você é. Você é grande, grande. E é isso que você precisa fazer todos os dias, mostrar a sua melhor versão, ter a sua melhor realização. Porque, de algum modo, isso pode transformar não somente você, mas todo o seu entorno. o seu exemplo, a sua realização, pode inspirar pessoas bem pertinho de você ou pessoas até distantes. Mas, de fato, vale a pena você ser a sua melhor versão e acreditar em si. Acredite. Minha estrutura familiar não permite subestimar nada. A gente respeita, a gente entende que ser honesto, ter disciplina, ser organizado e respeitar tudo e todos é fundamental para a gente seguir em frente. O não para a gente, a minha família tem isso como sendo uma verdade. O não para a gente é sempre um tijolinho para a gente colocar aqui atrás da gente como uma parede para se formar um muro para a gente nunca voltar. A gente sempre seguir em frente. A minha mãe tem essa pegada muito forte. Não me subestime. Quando você está me subjugando, me subestimando, eu vou mostrar para você quem é que eu sou e por que eu sou. Eu vou muito além do seu não, eu vou muito além da sua negativa. Então, a gente tem na força do trabalho realmente um grande recurso para ir longe, ir longe mesmo. e ir longe mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto